E foi galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo e no vídeo de hoje estamos aqui mais uma vez no BNG Drive para mais um vídeo. E hoje galera, vamos descer nessa pista maluca, criamos alguns desafios, então deixe seu like, se inscreva no canal e bora começar. Então já bora começar com esse carro aqui, né? Então, 3, 2, 1, já acelera. O que é aquilo ali galera? A primeira parte é bomba, desviei. Esse carro aqui falhou, mas já abriu um espaço para a gente passar com um novo carro, mas... Primeira parte, minas. Segunda parte, bombas. Agora bora escolher um novo carro aqui para a gente, para a gente. Vamos ver um carro, um clássico. Bora logo de 1 no quadrado, né? Bora logo com 1 no quadrado aqui, ó. Vamos lá, vamos. Acelera, acelera, ó. A criatura mais rápida do mundo está passando. Eita, que isso? Desviou? Eee, não desviou. Não! É. O bicho bateu de cara na mini bomba nuclear. É, não durou por muito tempo. Até agora eles só estão conseguindo chegar até o segundo obstáculo. Bora escolher um carro aqui. Bora logo com ônibus de nitro para ver. Ah, esse aqui eu acho que ele vai conseguir. Galera, o ruim é que tem muitas bombas e muitas minas. Se a gente encostar, já era. Mas eu acho que com esse ônibus a gente vai conseguir. Bora lá. Ativar nitro. Ou jato. Vamos lá. Toma! Eita! Oh! Ah! Não! Ai! Nossa! Eita! Eita! Ah, eu quero ver. O que sobrou? Ó, o nitro ainda está funcionando. Ó, o que sobrou? É, quebrou. Agora vamos com o carro super rápido. É uma forma que a gente ainda não testou. Galera, bora lá. Galera, na última vez que eu vi, tinha tipo umas rampas vermelhas. Eu acho que tem como a gente passar, mas também tem outra forma de passar que é desviando. Mas eu acho que é muito difícil desviar. Ó, deixe seu like e se inscreva no canal. Calma. Já começou doido. Bora ver. Temos hora, ó. Não! Pisamos na mina. Não tem como voltar. Já perdeu no começo esse aqui. Muito fraco. Ó, galera. Olha esse aqui. Bora testar esse aqui. Olha esse aqui. De rali bem legal. Até se parece um carro normal. GPS. Ai, esse sim é. Ó. Bonitinho, hein? Será que ele vai conseguir? Vamos lá. Bora. Ó, vamos lá. Vamos ver se ele vai... Desvia, desvia, desvia. Aê! Pula! Não! Bora esperar ele cair, que eu quero ver. Ah, tá caindo. Vai. E... Caiu! Ele caiu bem em cima de uma bomba, galera. É por isso que aconteceu isso. Apesar desse não ter conseguido, gerou uma imagem muito bonita que foi do super salto. Ou o bomba salto. Olha esse aqui, galera. Drag e esse aqui. Bora com esse aqui, laranja. E não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E deixa aqui nos comentários qual foi o carro mais legal que você achou. Ó, olha o nitro ali atrás. Ó. Bora agora com o carro aberto pra ver se tem mais chance. Ó, o bicho tá todo aberto. Olha como que ele é. Ó, motorzão, hein? Que isso? Tem nitro. E ele é de corrida mesmo. Porque tem tipo uma gaiola pra proteger o motorista. É, vamos lá. Acelera em 3, 2, 1. Eita, eita. Esse aqui é rápido, hein? Vai, 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 vai. Ó. Espiei. Pula, pula, pula. Nossa, quase. Ó, esse aqui até agora foi o que conseguiu. Eita, que isso? Esse aqui passou pro lado. Não, 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 não. Não é possível. O que que era aquilo ali que eu não vi? Parecia com sofás. Não, 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 não. É. Esse aqui foi o que teve a melhor performance até agora. Porque ele passou a ter um triturador. Então, eu vou deixar esse aqui, ó. Em primeiro lugar. E ele foi tão rápido que o jogo até resetou ele pra frente. Então, bora deixar ele aqui, porque... Agora, bora com esse aqui, ó. É um... Acelera. Vai, vai, vai. Acelerando. Eita. Ó, tá indo o bichinho. Tá indo. Ó, desviou. Quase. O que é isso? Ah, é mesmo. Ele é muito pequeno. Aí ele consegue passar. E... Não passou. Ó. Se ele conseguir chegar até o final, se o motor não desligar, então ele tá conseguindo ainda. Mas se o motor desligar, ele perde. Ó. É um monte de sofá, velho. Agora que eu vi. Vai, vai. O motor ainda não desligou. Tá funcionando bem, mesmo com os olhos estragados, né? Com os faróis estragados que parecem mais com olhos. Agora vamos com esse caminhão que sempre se sai bem. O destruidor. Vamos lá. A gente colocou... Recolocamos algumas bombas. Ó. Nada. Nada. O caminhão tá de boa ainda. Olha isso. As bombas não fazem nada nele. O bicho tá acabando com os obstáculos. Ó. Nah. Aí foi demais, né? Ó. Até parou o negócio. Mas ele passou pelas bombas e pelas minas como se não fossem nada. Agora vamos cocair de volta. Eita, galera. Que isso? Ah. Eu esqueci desse negócio. Aí. E... É. Isso aí aconteceu na hora que eu fui spawnar a van do Scooby-Doo. Ó. Meu Jesus. Peraí. Bora tirar esse daqui. Bora colocar lá na frente. Não. É... Bora lá acompanhar. Quero acompanhar. Eita. Eita. O carro não tá bem, não. O bicho foi lançado com tudo. Mas a cadeira tá em bom estado. Faz sentido? Não. Ok. Agora bora voltar aqui, né? Ó. Agora eu estou com esse carro aqui. Então, vamos lá. Acelera. Bora aproveitar que o caminhão já abriu o caminho. E bora tentar chegar até o final. Pera. Tem que olhar certinho pra ver. É. Eita. Eita. Calma. Calma. Espera, carro. Quebra, não. Vamos lá. Ó. Deixe seu like aí, galera. Se inscreva no canal pra gente conseguir passar. Não, 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 não. Ah. Eita. Esse aqui perde o controle porque esse aqui é um carro de drift ou arrancada. Ah. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita. Sofá no caminho. Ó. O bicho vai pegar fogo. Vai pegar fogo alguma hora. Eu tô vendo que ele vai pegar fogo alguma hora. Ó. Ele tá aguentando. A madeira. E agora? Agora eu vou selecionar um novo carro. É. Uma van. Vamos com a do Scooby do mesmo. Ó. Tá aqui, só que tá com nome diferente, ó. Que isso, bonitona, hein. Faltou uns bancos ali atrás. Ó. Esses bancos aqui parecem umas cadeiras gamer. Ó. Ó. Não parece, não. Agora. Vamos lá. A van do Scooby do... Acelera, acelera. Vocês conseguem. Vamos lá. Não, não, não. Opa. Não. Eita. Deu uma limpeza, hein. Olha isso. Deu uma limpeza na van. Olha como que ela ficou. Arrancou a parte de cima do chassi como se fosse doce. Quebrasse no meio. Mas o motor continua ali, ó. Funcionando. Olha aí como que é o motor. Pra você que sempre teve curiosidade em ver como que é o motor. É assim que ele é. Agora, bora com esse clássico aqui, ó. Este aqui é um clássico. Ó. Parece com um carro do Toretto. É. Vamos lá. Acelerando. Em três. Dois. Um. Vai. Já acelerei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar evitar os obstáculos. Evitei um. Evitei dois. Ó. Estou com controle agora, hein, galera. Temos que manter o controle aqui, galera. Eita. O sofá tira o controle. Mas a gente consegue voltar. Vai, vai. Não, 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 não. Não. Eita. Ó. Nós conseguimos abrir uma parte aqui. Agora a gente tem duas coisas que a gente não tá conseguindo. Que são essas madeiras que estão nos atrapalhando. E também esse triturador. A gente tem duas maneiras de passar. Ou a gente vai com vários carros ali pra tirar esses trituradores. Essas madeiras. Ou a gente passa no triturador. Mas se a gente passar no triturador. O nosso carro vai ser destruído. E ainda vai perder velocidade. Então não vai ter como continuar. Então vamos ter que descer com um caminhão super pesado. Pra empurrar essas madeiras. E claro. Se ele aguentar também, né. Então deixa o seu like. Se inscreva no canal. E bora lá. Ó. Agora bora com o de capa. O herói. Ó. Estamos aqui com o herói. O ônibus. O nome dele é herói. Então vamos chamar ele de herói. Calma. Se é o herói não pode bater, né. Só vamos usar o turbo na hora das madeiras. Mas também temos que durar. Se a gente não conseguir durar. Aí o turbo pode parar de funcionar também, né. Ó. Estamos com controle aí. Temos que controlar o carro. E ainda a gente tá controlando. Calma. Ó. Estamos quase chegando. Ó. Vamos lá. Eita. Eita. Não. Agora é a hora. Vai, 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 vai. Usei. Eita. Quem é só empurrar o triturador? Agora eu acho que vai. Conseguimos aqui, galera. Agora vamos pegar um carro rápido. Bora pegar aquele lá. Agora bora com essa maquinana aqui, ó. Bem diferente. Deve ser um carro elétrico. Bora ver ela aqui, ó. Antes da gente ir. Que ela tá bem bonita, hein. Ó. Tem quatro vidros. Tem aqueles dois botãozinhos ali demais. Acho que deve controlar alguma coisa. Bora abrir esse carro aqui pra gente ver. Como que abriu aquela parte? Temos que procurar o botão, né? Ali. Achei, achei. Aí. Vamos ver o motor. E não se esquece, galera. Deixar o seu like e se inscrever no canal. Que é muito importante. Olha o motor da máquina. Realmente é um carro elétrico. Agora bora fechar. Fechei. Portas. Não vai precisar. Bora. Então, fechar a porta. E agora. Só acelerar. Um. Dois. Três. E acelera. Carro elétrico. Não tem som. Não tem som. Então. Nessa parte do clube. Não vai ouvir o barulho. Só coisa anda. Tinha uma bombinha bem escondida. Tinha uma bombinha bem escondida. Aí. Isso aconteceu. Bora lá. Bora lá com esse carro sem som mesmo. Acelera. Acelera. Se bem que eu não gosto de carro sem som. Opa. Mas o bom dele. Mas o bom dos carros elétricos que... Ó. Agora eu bora escolher um desses carros aqui. É. Qual carro? Ahn. Esse azul aqui. Agora estamos aqui com ele. Então. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E bora acelerar. Ó a máquina. Bonita. Mas infelizmente ela vai ser destruída. Se ela conseguir aguentar qualquer coisa. Ela volta. Ó. Motorzinho legal. Mas o que importa aqui. Ela passar. Jesus. Já me decepcionou. Já quebrou. E... Nossa. Manobra. Se caiu em pé. É manobra. E ela nem bateu nas bombas. Já tá toda assim. Não. Até aquele carro lá. É melhor do que esse. Jesus. Só tem boniteza e cariço. Mas é horrível. Estamos aqui com o jipão. Olha como que ele é. Agora acelera. Só evitar as bombas que ele consegue. Vai. Acelera. Calma. Não tem nem mais bomba no caminho. Então não precisa nem mais... Precisa passar nas rampas? Precisa. Porque é um pouco arriscado. Não passaram. Esses pneuzão dele ajudam. Pera. Tem que olhar pra frente agora. Calma. Ó. Vai. 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 Eita. Não. 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 Aí. Ó. Tá indo. O bicho deu um salto por cima das madeiras. Vai. Vai. Nossa. O motor dele tá ainda funcionando. Mas ele tá sem um pneu. Galera. Se não fosse esse pneu que saiu. A gente ia conseguir. Bora com um de baú que a gente ainda não usou. A gente sempre usa aquele lá com proteção na frente. Bora abrir o baú, galera. Ó. Vamos ver o que que tem lá dentro. Se bem que teria até como colocar um carro, né, galera? Ó. Vamos lá. Acelera. A missão dele é abrir o espaço. Espero que você consiga, meu rei. Vamos lá. Ele não precisa ir muito rápido, galera. É só controlar. Porque eu quero que apenas ele abra o espaço. Então agora bora por aqui. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Um controle. Eita, galera. Ele perdeu uma roda. Não. Não. Vai, você consegue. Agora. Ah. Nossa. Olha o que sobrou dele. Mas agora vamos ter que apagar ele, né? Agora vamos com a versão off-road daquele que conseguiu, ó. Drag, off-road. Eu acho que não vai conseguir esse off-road. Mas. Nada melhor do que tentar, né? Então, vai. Eu pensei que essa pista seria fácil, mas tá muito difícil, ó. Agora bora por... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A nossa missão é só chegar até o fim, né? Vai. Ó. Controla, controla. Não, 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 não. Eita. Não. Eita, quebrou. Vai, 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 vai. Controla. Nossa. Quase, galera. Então, galera. Na próxima vez, temos que passar por cima da rampa. Porque por aquela partezinha, a gente tá dando um pulo pra fora. Então, temos que passar pela rampa mesmo. Vamos ter que chamar ele aqui novamente pra fazer uma limpeza, né? Então, bora lá. Vamos lá. Acelera. O trabalho dele é só limpar a pista. É só um caminhoneiro limpador. É só um caminhoneiro que limpa tudo que tá na sua frente. Bora lá. Vai. Acelera. Acelera. E deixa o seu like e se inscreva no canal. Só que o problema dele é que se a gente acelera demais, o motor já tá ficando ruim. Vai, 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 vai. Calma. Controle. Eita, galera. A porta da frente saiu. Toma. Toma. Que isso? A caçamba voou longe mais do que o caminhão. Mas já abriu um espação, hein, galera? A bicha é estilosa, galera. Olha isso. Bora abrir ela aqui pra ver como que é. Ela tem sete lugares. Que isso? Ó, vamos ver ela aqui. Ó, por dentro até que ela é bem legal. Agora bora lá. Ó, acelera. Acelera. Agora vamos com toda a calma do mundo pra ver se a gente consegue passar. Então agora eu não vou mais por aquela rampa vermelha. Vou por aqui mesmo. Calma. Controlando o carro, na boa. Calma. Ah. Já tiro. Já tiro da câmera e isso acontece. É porque eu preciso mostrar. Controle. 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 Aí. Tá indo, galera. Bora por aquele cantinho ali, ó. Não. 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 Meu Deus. A vanzinha. Quebra. Não. Não. Fica em pé. Fica em pé. Ah, o motor quebrou. Se não tivesse funcionando, dava pra voltar. Mas quebrou. Galera, parece que o vídeo nunca vai acabar. Não aguento mais. Agora bora acelerar. Não vou em porta. Tá com nada. Menos com as bombas, né, galera. Que a gente não pode estourar o ônibus, não. Senão vai ter como passar. Calma. Com calma. Quando a gente tiver nessa descidona. Calma. Quando a gente tiver naquela rampa, eu vou ativar. Ó. Bora freando. Freando. Porque a gente tá perdendo o controle depois dessa curva. Agora. Nitro. Eita. Calma. Agora. Eu acho que é agora. Não, 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 não. Passa por... Passa longe. Aê. Ônibus. Vai chegar? Vai. Ó. Temos chegando. Eita. Chegamos e não chegamos. Olha isso aqui. Meu Deus. A gente tá na linha de chegada. E a gente tá um tequinhos fora. O bicho veio por cima da paredinha. Então vamos ter que usar só ele mesmo. Porque ele que tá ajudando. Vou ter que apelar de novo, galera. Pra ver se a gente termina esse vídeo. Porque ele não vai acabar nunca, não. Enquanto a gente não conseguir passar, ele nunca vai acabar. O desafio no começo parecia fácil. Mas até hoje... Até agora, na verdade. Até hoje, não. Até agora a gente não tá conseguindo passar. Fora o tanto de corte que eu fiz nesse vídeo. Então, vai. Acelera. Calma. Calma. Freando. Isso. Isso. Agora temos que passar por esse lado. Aê. Passamos. Tamo livre, galera. Vai. 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 E... Passamos. Esta foi a nossa única esperança. E a gente passou. O bichão resistiu. Bora ver como que ele ficou. Temos que ver o momento épico. O motor tá intacto. O motor... Ele tá um pouco quebrado. Porque vocês viram ali que o motor tava vermelho. E também a capota saiu. Mas o motor, pela visão, tá normal. Mas ele tá quebrado. Ó. Aqui atrás. E deixe seu like. Se inscreva no canal. Falou. Fui. Tchau. E espere até o próximo desafio. Mas esse aqui foi o mais difícil de todos. Saúde. Saúde.